e da nossa terra e da nossa região, conhece como IC35. Eu bem sei que falar de estradas nos tempos que correm não é propriamente uma coisa que esteja bem vista, que esteja na moda, que seja fácil de ouvir e de interpretar face às circunstâncias que vivemos hoje no país. Mas aquilo que estamos a falar é de uma realidade que tem a sua especificidade. Trata-se de um pequeno troço de estrada, apenas de 13 quilómetros, que atravessa promessas sucessivas de vários governos ao longo de mais de uma década, quase duas décadas, e que liga na Fiel à zona sul do Conselho do Mar de Canavês, de Castelo Paiva e toda aquela zona, a sul do Douro, nomeadamente através de Entre os Rios. Mas trata-se de facto de uma estrada que é uma estrada especial. Ela tem, como disse, esses 13 quilómetros, mas tem duas coisas que nós consideramos essenciais neste momento e que sempre nos levaram a erguer a bandeira desta necessidade. Uma delas é o alto índice de sinistralidade que a atual estrada 106, que é uma via praticamente urbana, tem aqui no nosso Conselho. É uma via que nesses pontos, que neste pequeno troço, tem vários pontos negros assinalados pelas estradas de Portugal. Mas também a necessidade da via alternativa sempre foi justificada e sempre foi, no fundo, defendida por todos aqueles que interpretam a sua necessidade como a via necessária para desencravar as várias economias do sul do Conselho. E são várias, não só a economia da pedra e da extração de granitos, mas muitas outras economias que têm, de facto, a zona sul do Conselho e os conselhos vizinhos, nomeadamente aqueles que referi. Nós sabemos que o projeto está nas estradas de Portugal, mas, obviamente, não podemos deixar aqui, na presença do Governante de Futela, esta área, de sensibilizar V. Exª para esta premência, que é a construção deste pequeno troço de estrada. Nós vemos troços de estradas e autoestradas por todo o país, muitas vezes duplicados e que levam, enfim, a territórios, ou a lado nenhum, a territórios que têm metade da população, todos os territórios, metade da população, que têm, por exemplo, só o Conselho de Penafiel. E, por outro lado, sabemos que temos um novo ciclo de fundos comunitários que, obviamente, não pode ser perdido, mais uma vez, para se cumprir um ato de justiça aqui na nossa região. Aliás, fizemos, recentemente, dois estudos de tráfego para este troço da 106 entre Penafiel e Entre os Rios. Um em 2010 e um em 2013, este muito recente. Gostaria só de deixar aqui três, duas ou três das conclusões que o estudo de tráfego, enfim, que foi feito por uma entidade independente, e que depois terei o gosto de lhe entregar, que conclui que a circulação de veículos neste troço é bastante significativa, com uma TNBA, acima dos 10 mil veículos, na maior parte da sua extensão. O volume de tráfego pesado tem um peso consideravelmente elevado, de cerca de 9 ou 10% no total dos utilizadores da Estrada Nacional de 106. Registou-se um elevado número de acidentes na 106, correspondente a 67% das vítimas mortais, e a 20% dos acidentes com vítimas, quanto ou no que concerne ao total registrado no Conselho de Penafiel. Através do cálculo das condições de funcionamento da via, utilizando a metodologia de cálculo HCM, internacionalmente aceito, apurou-se resultados em secção com o nível de serviço E, em todas as secções analisadas, o que traduz e confirma a instabilidade das condições de fluidez e esforamento da procura de tráfego que não são compatíveis para uma via com esta hierarquia. Tendo em conta os resultados demonstrados neste estudo, comprova-se que o elevado tráfego roda ao diário, os volumes de tráfego de pesados registados, o traçado sinuoso da via, a demasiada acessibilidade lateral e o atravessamento frequente de centros de localidades, reforça a urgência da criação de uma nova alternativa à 106, já prevista, que possa servir adequadamente às populações e que diminua a ocorrência de acidentes. Foi nesta conformidade, aliás, na sequência do primeiro estudo de tráfego, que apresentamos, quando digo apresentamos, apresentou o povo desta região uma petição popular à Assembleia da República, com mais de 10 mil assinaturas, em instar a Assembleia da República a tomar uma posição, uma nova posição sobre este assunto, já tinha sido tomada uma por unanimidade há uns anos atrás, que deu entrada em 23 de maio de 2012 e que até agora não tivemos notícias da mesma. E por isso aproveitávamos a presença dos senhores deputados, aqui presentes, para também questionarem à Assembleia da República de quais as razões de ordem democrática que levam a que cerca de 15 meses depois da apresentação desta petição popular, com mais de 10 mil assinaturas, que não haja, para já, notícias da mesma. E, finalmente, o outro tema que tinha para trazer é, precisamente, a Rota do Romano. Muitos dos que aqui estão... ...